Sou o meu ser, o meu ser, o meu ser, vivendo um momento de calor Pois é o meu ar da missão, como é a presença do Senhor O Cristo deu lugar para a tristeza, a mãe que deu a luz, não sobrou O sacerdote linda e papadeira, morreu, pois o seu coração não sobrou Pois é o meu ser, 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 o seu coração não sobrou Muito se lamentou, pois o seu coração não sobrou Pois o seu coração não sobrou Para os anos se passaram também por ali Escolhendo, iludindo, iludindo, caminando Difícil de estar no seu início foi A competência e todo o tempo a nos agradar Juntou com o seu exército e a simpatiz Com o seu ar, o meu ser, o meu ser, o meu ser, o meu ser Mais uma presença e Deus então para a minha Mais uma presença, se quer resolver Mais uma presença, você que leva a igreja Nem uma luz, nem uma luz, nem uma luz, nem uma luz A alegria da igreja é sinistro à presença Você que vai, quer dizer, a presença O povo quer que a minha vida vá é a presença Eu estou sentindo o meu ser, o meu ser, o meu ser E este ano vai te mudar Vou presença Se não me enlouça, está de Deus a presença Quer ser o meu corpo, meu ser, o meu ser Vai presença Sem ter a dor, o meu ser, o meu ser Vai perceber o meu ser A presença Então A presença A presença E você é o menor, é a presença, é a presença, é a presença Traz a presença, se quer isso ou não, traz a presença O Senhor é o mesmo amor, o Senhor é o mesmo amor A alegria vai me beijar e sentir sua presença Você é viva, a presença é a presença, o outro que há de levantar é a presença Eu estou sentindo isso, eu estou linda de mim, deixa eu me machucar a presença Traz a presença, esquecer o amor, o Senhor é a presença E você é o menor, é a presença, o outro que há de você Mas o segredo é de Deus, o segredo é a presença, é a presença Traz a presença, aleluia!